A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A vida é mais que um sopro, maior que o furacão É o que tu quiseres, tuas mãos não avançam, amor É o que tu quiseres, amor É o que tu quiseres, tuas mãos não avançam, amor É o que tu quiseres Gosto de te ouvir cantar Escolher o que vais vestir Debater o estado no ar Inventar formas de intervir Gosto de te ver dançar De copo e livre a emergir Deitado ao longo a viajar Saber que podes decidir A vida é mais que um homem, maior que a multidão É o que tu quiseres, amor A vida é mais que um sopro, maior que o furacão É o que tu quiseres, tuas mãos não avançam, amor É o que tu quiseres, tuas mãos não avançam, amor É o que tu quiseres, tuas mãos não avançam, amor É o que tu quiseres, tuas mãos não avançam